Mais uma situação da Voltz, pois é, mais uma situação que a Voltz passa, mas eu preciso que vocês assistam com atenção para vocês tirarem as suas conclusões. Esse vídeo é da minha querida Rebeca, Rebeca Soares, e há três meses ela não consegue usar a moto dela direito, porque ela já levou quatro vezes para a Voltz, se não me engano, essa é a quarta vez que ela leva a moto, a EVS dela. Eu estou falando da EVS, não da EV1 Sport. Ela já levou quatro vezes a EVS dela para a Voltz para poder corrigir problemas. Então, desde que ela tirou essa moto e recebeu em casa, a moto tem problemas. Já apresentei pelo menos dois vídeos da Rebeca mostrando problemas da EVS. Você que está me assistindo agora, que quer comprar um EVS da Voltz, você vai assistir e você vai tirar a conclusão, ok? O contexto é o seguinte, a Rebeca pegou a EVS dela, depois que ela pegou da Voltz para resolver um problema que aconteceu. O problema sério é que a EVS dela caiu sozinha, ela foi tirar foto e a moto caiu. Se mexeu sozinha e caiu. A Voltz, prontamente, eu preciso contextualizar para deixar claro também algumas coisas. A Voltz, e eu digo isso porque eu converso com a Rebeca, a Voltz prontamente atendeu a Rebeca de forma rápida e eficiente. O pós-venda da Voltz atendeu a Rebeca. E a Rebeca estava bem chateada. E eu falei, Beca, se a Voltz te atender rápido, cara, beleza, vai lá, entrega a moto, deixa eles resolverem. E aí você não precisa judicializar nada e está tudo resolvido. Assim foi feito. A Voltz, ela atendeu a Rebeca prontamente, de forma muito cordial, muito rápida. A Rebeca teve a sua moto totalmente, segundo a Voltz, tá? Trocou as partes que foram danificadas, pedaleira, tudo foi trocado, tá? E os problemas que a Rebeca relatou, que estão no vídeo anterior, inclusive, que eu botei aqui no canal e tem um link. A Rebeca enumerou todos os problemas, inclusive Bluetooth, conectividade com Bluetooth que não funcionava, alto-falante, não funcionava, vários problemas menores, mas que fazem parte, estavam nessa moto da Rebeca. A Voltz recebeu a moto e, de acordo com a Voltz, foi feita aí toda a correção. A Rebeca recebeu a moto e ela saiu para fazer um vídeo mostrando o top speed dessa EVS dela, dessa unidade, na rodovia. Lembrando, a rodovia que a Rebeca está é na região metropolitana da cidade dela. Ok? Ela não está em uma rodovia entre duas cidades, nada disso, tá? É na região metropolitana e ela estava a somente 22 km de casa. Então, prestem atenção, está aqui o vídeo. Eu vou fazer algumas passagens para a gente poder adiantar, mas olha só o perrengue que a Rebeca passou. Estava gravando o top speed das novas baterias, de repente a moto perdeu a tração, começou a perder a velocidade, sumiu a bateria do painel e não tinha mais tração nenhuma, velocidade nenhuma, acelerava a moto não ia e eu fui encostando no acostamento. Nesse momento ela não tinha mais tração, aceleração, nada, então eu fui encostando ali no acostamento, porque ela ia perder a aceleração e ia parar totalmente, né? Ela já não estava acelerando. Agora eu falei aqui, ó, a moto não anda mais, ela desligou. Agora fazendo aqui o top speed da moto, desligou, ó. De repente, nenhuma bateria, a moto desligou, não tinha mais potência e parou. Parece que o acostamento não parou, mas eu não fiz o acostamento aqui, porque essa rodovia tem um cresquinho sem o acostamento. Eu vou tentar tirar aqui e ligar a moto de novo. Vou ligar aqui o... Tem um estilo de altura. Olha como ela está nervosa, galera. A Rebeca está bem nervosa na situação. Ela está sozinha, tá, gente? A moto apagou, galera. Apagou. Desligou. Desligou. Já que a moto desligou. Aqui, ó. Desligou o disjuntor. Vou esperar um segundinho. Deixa eu ver se a bateria está... Está aqui. A bateria tem carga, né? Tem carga na bateria. As duas. Sumiu a bateria e simplesmente a máfia já está presente, ó. Liguei aqui, vou ligar de novo. De novo, será que vai funcionar? Chegou o tempo todo. Cara, que loucura. Gente, olha só. Não, a moto não liga. A moto não liga, galera. Gente, estamos já no chão. Eu vou te falar. Meu Deus do céu. Eu vou te falar. Cara, eu tenho uma noidade, sabe? Olha lá. Não liga. Meu Deus do céu. Vou desligar aqui de novo Desligar tudo Desligar tudo Deixar tudo desligado Desligar tudo Desligar tudo Deixa eu dar parceria Vou colocar ela de novo O nervosismo Ela deixou a chave cair, galera Nervosa, né? A pista está sem acostamento Olha isso, pessoal Desligado Desligado aqui Desligado aqui Um acostamento muito pequenininho Vou colocar a bateria de novo Olha A bateria está funcionando Tentar colocar a bateria aqui de novo Aqui tem que andar de bateria Cadê? Gente Olha que loucura Apareceu a desligado aqui Essa é desligada ali, ó Desligado aqui Bom Eu vou tentar desligar aqui Para Para ela voltar aqui Porque vai falando E dá algum problema, né? Vou tentar desligar aqui Não Travando ela Esperar ela desligar Demora Demora Desligou Demora O livro da cozinha Eu vou ouvir o horário O tempo deu05 Aí voltou o horário Parece que está ok Gente, que doideira A moto simplesmente Ela se colocou no chão Simplesmente Me ligou Vou voltar Vou colocar as coisas aqui Gravando o vídeo Vou fazer um top speed Das novas baterias Que eu senti uma diferença E a bateria é binária Só não me pegando Não me pegando a diferença Galera, eu vou adiantar agora Que vocês vão ver que ela vai buscar a chave Ela vai tentar pegar a chave Enfim, ela não consegue pegar a chave Eu vou adiantar Vamos lá Eu vou adiantar aqui No momento que ela De novo, né? Do nada Igual aconteceu Então Eu vou sair agora Se ela sair Ah, gente Fala sério A moto não está saindo, cara Estou acelerando A moto não está saindo É inacreditável Hoje não é meu dia Tudo ligado A moto não sai Aí desligou Tudo Como pode isso? Presta atenção, gente Ela está acelerando A moto A moto não sai do lugar Ela fez todo o procedimento Tipo reset Tirou bateria Tirou tudo E ela A moto não sai do lugar Agora imagina Ela está sozinha na rodovia Isso não é porque É a Rebeca Porque é uma mulher Qualquer pessoa, tá? Homem ou mulher Uma rodovia, assim Dando bobeira É perigoso pra caramba Fora que você vê o espaço Dessa 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 parada aí Dessa faixa É muito perigoso, tá? Ela fica parada aí Seja homem ou mulher Não importa Olha a situação Que ela se encontra Claro que ela ficou nervosa Acho que todo Qualquer um ficaria nervoso Ela deixou a chave cair na moto Lá dentro da moto Mas assim mesmo Mesmo com toda a tensão Que todo mundo fica Nessa situação dessa A Rebeca se saiu muito bem Porque você vê que ela Ela fez todo o procedimento Pra dar o reset na moto E se manteve muito tranquila E aí Vem um guincho O cara vê ela parada Vê ela parada na moto O guincho vai e cola Não sei se já passei Ou vai mostrar Presta atenção, tá? Ligou tudo, galera Não Hoje não, hoje não, meu dia Vamos tentar de novo Vamos lá Tentar de novo Pegar essa moto Tirar o celular Tentar aqui de novo Talvez eu estivesse Tive mais fechado Se estivesse fechado isso aqui Ligou tudo, assim Não entendi o que acontece Eu vou desligar a sede Deixar tudo desligado aqui Tudo desligado Vou desligar a mão Porque aqui não tá funcionando Hum, senhor Vamos desligar ela Esse vai funcionar do que eu tinha Tá funcionando Então eu vou guardar minha sede Tudo desligado Eu vou gravar meu bairro Que tá me desligado Minha tampa Porque a moto já parou E eu preciso desligar o disjuntor E ligar o disjuntor de novo Toda vez que ela para Nada Mandei meu celular aqui Virado do painel As duas baterias estão ali no painel Vou tentar ir embora Com tudo aberto aqui Ó Deixa eu ver Tirei Vou sair com a moto agora Gente É sério Não tá saindo A moto acelera Ela não sai Tem um indicador aqui Ó Que ele nunca acendeu Pelo menos eu nunca tinha notado Isso aqui é cedo antes E agora ele tá cedo Então eu vou Dar uma guardadinha no manual Aqui no celular Ver se tem alguma coisa Que eu posso fazer Se é isso aqui O problema Eu vou parar o vídeo Porque o manual tá no meu celular Então eu vou dar uma olhadinha O que significa isso aqui E se eu posso De alguma forma Fazer um procedimento Pra ligar a moto Tá bom Deixa eu ligar aqui Presta atenção Olha o risco Ela ainda tem que parar Pra ver o manual da moto No meio dessa situação toda Ó gente Parou um guincho aqui O cara O cara viu eu parar daqui E Eu vou lá falar com ele Ó Ainda não vi o negócio do painel Eu vou lá falar com ele Porque se a moto não sair Pelo menos chegou um guincho É que eu vou deixar a moto desligada Eu vou lá falar com ele Quem sabe é minha salvação Tava olhando o painel ali Ó O cara tá dando ré Eu vou falar com ele agora Gente Eu conversei com o cara aqui E expliquei pra ele Que eu tenho seguro Né Que eu Que eu Tenho seguro da surraia E aí ele me desanimou Falou que se eu esperar o seguro Vai ser umas 4 horas Lógico que o cara quer Ele tá certo Ele tem que Ele tem que O trampo dele Ele tem que Ó Não está ligado nada aqui Ó Tá vendo Eu vou tentar Sair com a moto Mais uma vez O cara me cobrou Daqui na minha casa Pessoal É rapidinho É pertinho De vocês Ó Vou até mostrar Não, não adianta mostrar Né Mas ó Já tem Não tem nada ligado aqui Eu estou subindo Na moto Vou tirar o pé Aqui ó E vou tentar acelerar Eu vou até Tirar o celular daqui Pra vocês verem O acelerando Pra moto sair Ó Ó Ela saiu gente Parece que agora Ela vai Vou avisar o cara lá Que ela tá indo Eu vou embora pessoal Vou colocar o meu celular aqui Tô com tudo aberto aqui Graças a Deus Ela Funcionou O cara me cobrou 150 reais Pra ir daqui ali Na minha casa Tô com tudo aberto aqui Vou tentar sair E vou ver Qual que vai ser a saga agora Se essa moto parar de novo Vou avisar pra ele Ela tá funcionando Ela ligou Ela ligou Valeu hein Gente Eu vou embora De boa aqui Porque eu tô com medo Dessa coisa Então galera Eu voltei de boa Pra casa Devagarzinho Porque a tampa da bateria Tava aberta O banco também Caso a moto parasse de novo Eu ter acesso ali A afiação E também Porque eu não queria Que a chave Caisse De onde ela Ficou presa ali E cheguei em casa Já tirei A chave De onde ela estava Ela chegou em casa Presa Deu um trabalhinho Pra eu tirar Mas eu consigo tirar E Então eu Abri o manual Pra ver o que que era Eu vou colocar aqui Na tela O que que é Pra vocês verem É esse ícone É esse ícone De número 9 Aqui No manual Diz que é O indicador De falha De sistema De tração E foi realmente O que aconteceu E a orientação Se a luz Estiver acesa Significa que um problema Foi detectado Pela unidade De controle E que é Pra conduzir O veículo Com cuidado E levar o veículo Para ser inspecionado Em uma assistência técnica As bolts Assim que possível Então foi isso Que eu segui Mesmo sem ter Olhado o manual Voltei pra casa Com cuidado No modo eco Mantendo a direita Vou entrar em contato Com a Voltus De novo E a moto Vai voltar Pra assistência técnica Pela quarta vez Já ia voltar Por conta do alto-falante Que parou de novo Agora com mais essa Só potencializou A necessidade Da moto Estar novamente Na assistência técnica Consegui Chegar em casa A primeira coisa Que eu fiz Foi tirar a chave De onde ela estava Presa Colocar as baterias Pra carregar As baterias Estão 100% Carregadas Eu vou entrar Em contato Com a Voltus Pra ver Quais são Os próximos passos Aí tirei Uma foto do painel Pra ver Na loja De funcionar De funcionar Eu não utilizava Eu não utilizava O alarme Nunca tinha testado Antes Não tenho como Falar alguma coisa Ou ter alguma referência Em relação a isso Porém Depois dessa atualização Que eles fizeram Do alarme Eu testei O alarme E a moto Não foi pra frente Só que o painel Fica ligando E desligando Ligando E desligando E desligando E nunca para Definitivamente Ele nunca desliga Quando você E aciona o alarme Pelo menos Na minha Tá dessa forma Como eu não uso O alarme Eu não voltei Com a moto Pra assistência Por conta disso E eu ia voltar Sim Com a moto Porque o alto-falante Dela parou Novamente Eu passei Esse tempo todo Testando a moto Porque eu falei Não vou postar vídeo Sem ter certeza Se a moto Tá boa Ou não E hoje Eu ia fazer um vídeo Falando da bateria Essas baterias Ela tem uma performance Melhor do que as anteriores Em relação A velocidade final E eu ia fazer Um top speed Pra mostrar isso Só que infelizmente Aconteceu esse caos Esse vídeo Ficou longo demais Eu não esperava Por isso Não esperava mesmo De verdade Tive um Excelente atendimento Na volts Nesse último chamado Foi muito bem atendida Só que o problema Realmente Ele não está No atendimento O problema Ele está No produto Eu falo Que o problema Está no atendimento Porque eu fui Muito bem atendida Eu falo Por mim Tiro por mim E estou Referindo Ao meu atendimento Então Vejo que tem pessoal Que reclama Do atendimento Tudo Que demora Realmente Tem uma fila De espera Agendamento É toda essa burocracia Mas o atendimento Em si Em relação As pessoas Foi muito bom Só que o problema Ele realmente É o produto E vamos voltar Para a assistência técnica Pela quarta vez Deixar lá Essas variáveis Do alarme Não desligar o painel Do alto-falante Não funcionar Do sistema de tração Parar do nada No meio da rodovia E ver o que vai acontecer Continuar com a novela Da volts Fazer o que É assim Comprou uma volts Não tem como esperar Menos do que isso Até que a empresa E o produto Esteja consolidado Quem Inventou De comprar Esse produto De cara Primeiro Vai ter dor de cabeça Igual eu estou tendo Não adianta Passar plano Para a marca Porque O que está acontecendo É o que eu estou mostrando Para vocês E é isso pessoal Um beijo Valeu Mais uma vez Tchau tchau E vamos continuar Nessa saga Para ver o que vai acontecer Eu pretendo trocar a moto De verdade Pretendo trocar E sanar Minha dor de cabeça Estou tentando De todas as formas Continuar com ela Mas é muita dor de cabeça Valeu pessoal Um beijo Tchau tchau Bom Eu espero que você Que está me assistindo Você tire suas próprias Conclusões Tá bom Eu não vou Comentar Qual o problema Eu imagino Qual seja O problema Mas eu não vou Comentar Não vou Criar juízo Aqui em relação Ao problema Dessa moto Que eu imagino Qual seja Mas eu quero Que você Que está me assistindo Você que quer Comprar uma Voltus Você que está aí Você caiu nesse vídeo Porque você está buscando Uma EVS Tá aí Tire suas próprias Conclusões E para vocês Pessoal de vários Canais Ficam passando É isso mesmo No começo É assim Tá bom Eu só quero Mostrar para vocês Vocês aí Que estão me assistindo Pessoas que estão Interessadas O risco Que a Rebeca Correu Foi alto Porque se ela Está fazendo Uma ultrapassagem Por exemplo Uma pista De mão única Mão e contramão E ela está Ultrapassando Uma carreta E essa moto Apaga E tiver vindo Um outro carro E ela não tenha Como ultrapassar A carreta Ela morre Ela ou qualquer Outra pessoa Pode morrer Porque a moto Apaga E aí Não tem tração Como é que faz Então isso é uma coisa Muito importante Ministério Público Presta atenção As empresas Os órgãos A Volts Volts Acorda para a vida A Volts E não adianta Tentar ficar vindo Para cá Para o meu canal Colocar Para me calar Porque eu tenho Direito de livre expressão Isso aqui Eu estou mostrando o fato Não adianta Tentar me censurar Não adianta A Volts Vai tentar me censurar Mas não vai conseguir Porque eu estou apresentando Um fato Isso não é calúnia Não é difamação Daí é um fato E por azar da Volts A Rebeca estava filmando Então eu espero Que você que esteja assistindo Consiga assistir esse vídeo Até o momento Que a Volts pedir Para a Rebeca tirar Ou pedir de forma Através de um acordo Não sei Ou pedir Ou conseguir de outra forma Que tire esse vídeo do ar Porque a Volts Ela está fazendo isso Então eu não sei Até quanto tempo Esse vídeo vai ficar no ar Depende da Rebeca Tomara que a Rebeca Mantenha esse vídeo no ar Eu estou autorizado Pela Rebeca Mas no dia que ela me pedir Chico tira do ar Porque a Volts Me processou Ou o que quer que seja Eu vou ter que tirar do ar Então aproveita Assista Passe para as pessoas Encaminhe para todo mundo Que você puder Para que você fique atento Uma moto dessa Custa mais de 25 mil reais Não existe essa possibilidade Ah porque estamos testando Como assim cara? Se não está pronto Não é para vender Se é para colocar A vida do condutor em risco Porque isso aí para mim foi Tire sua conclusão Aproveita Aproveita para passar esse vídeo Para o máximo de pessoas Inclusive parente seu aí Que quer comprar uma Volts Que acha o máximo Ser eco sustentável Né? Essas baboseiras todas Tá bom Isso serve Para motos Que estão realmente testadas Que são confiáveis E a Volts tem uma moto confiável Que é a scooter EV1 Sport É confiável Foi testada Já está na segunda geração Tá legal Agora SVS Não rola Tá? Se você Pai, mãe Está pensando em dar para o teu filho Repensa Você que está pensando Para se deslocar Você pode se lascar Então Eu Não estou Eu só estou simplesmente Mostrando Um fato Aproveita Enquanto a Volts Não tentar Me calar Aqui Aliás Ela está tentando Ainda não conseguiu Hein Volts Vai tentando E essa aqui É uma singela homenagem A agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto